E nesse vídeo vamos falar sobre o HostHeaderInjection, um tipo de ataque que não é tão falado assim e que pode render uma grana em programas de bug bounty ou te ajudar a explorar o seu cliente em um processo de penteste. Explorar no sentido de falha de segurança. Explorar o cliente nunca é uma boa ideia. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação em hacking. Eu sou Afonso da Silva e antes de falarmos sobre as vulnerabilidades de HostHeader, eu gostaria de dizer para você que não existe mais o segurança da informação em hacking 1 e o segurança da informação em hacking 2. Porque, por conta das mudanças e das atualizações de políticas de preço da Udemy, eu tive que unir esses dois cursos em um só. Então, agora a gente tem apenas o segurança da informação em hacking, um curso com mais de 20 horas de conteúdo em vídeo. E é só você acessar sih.guianonima.com que você verá lá a grade curricular do curso. E caso algum cupom esteja aplicado, acessando esse link que você já vai com o cupom já aplicado na hora. Agora vamos para o assunto principal. HostHeader Injection é uma vulnerabilidade que pode ser explorada de maneira manual, fazendo alterações e manipulações nas requisições encaminhadas a um site com o objetivo de explorar outras vulnerabilidades como OpenRedirect, XSS e outras coisas mais complexas, como por exemplo, resetar a senha de algum usuário. Pois é, isso é possível e foi exatamente o que o MasterHackOr fez e recebeu 500 doleta lá pela HackerOne. Ok, beleza, tranquilo, mas antes de falar de grana vamos entender um pouquinho o que que é essa vulnerabilidade e o que que é o HostReader. Porque não adianta a gente estar falando da vulnerabilidade e você não ter noção do que que a gente está falando. Basicamente um HostReader, como o nome próprio já diz, é um cabeçalho de um host HTTP. Então é um cabeçalho de solicitação que especifica o domínio que o cliente está solicitando, navegador, e onde ele deseja acessar. Ou seja, qual caminho ele quer acessar. Quando o servidor recebe uma solicitação, ele verifica o parâmetro de um cabeçalho do host para determinar qual domínio ele precisa processar a solicitação despachada, solicitação enviada. Assim, às vezes, o cabeçalho pode ser alterado ao ser roteado por um domínio apropriado e é aí que pode ocorrer a injeção de host. Basicamente, quando você envia a solicitação HTTP para algum site, algum sistema, ele vai pivotar, ele vai direcionar essa sua requisição para onde você realmente quer acessar. Porque como você deve imaginar, existem vários sistemas no mesmo servidor. Então não tem como você fazer uma requisição para o IP do servidor. Você faz essa requisição para o domínio. E aí é assim que é identificado para onde você quer ir, o que você quer enviar por essas informações dentro desse cabeçalho. E o objetivo do cabeçalho host é fornecer ao servidor informações exatamente sobre esses destinatários adequados à solicitação localizada. Ou seja, redirecionar essas suas requisições para o local correto. E os motivos mais comuns para esse tipo de ataque de injeção de host header são esses daqui. Quando os servidores, por exemplo, eles aceitam cabeçalhos de hosts arbitrários ou mal configurados devido a uma opção padrão. Ou seja, devido a um default do próprio servidor. Quando a validação do domínio com falhas que permite que os invasores adoterem uma porta ou colocar aí um subdomínio aleatório. Colocar um subdomínio que não existe. Sei lá, vamos supor aí que você tem um site chamado site.com.br e na hora que eu vou enviar uma requisição eu invento um subdomínio na hora e mesmo assim o seu servidor autoriza essa requisição. Isso pode ser uma vulnerabilidade porque pode ser manipulado de outras formas. Também ocorre quando as solicitações contêm um cabeçalho com host duplicado ou URLs absolutos nessa linha. Então é possível fazer essa manipulação desses URLs juntamente com o cabeçalho de host ou outros tipos de cabeçalho como a gente vai ver um pouquinho na parte prática. Outra opção também são solicitações HTTP interceptadas. Então quando tem um proxy no meio do caminho que intercepta aquela requisição e manipula ela de alguma forma alterando as informações de host e também ocorre de substituir ali os itens, o que vem dentro do xhost ou do xforwarder server. Ou seja, o xforwarder server é basicamente para onde que eu vou depois de concluir essa ação. Então terminei a requisição, terminei de fazer o que eu tinha que fazer nessa página. Qual é o próximo passo? Então pode ser manipulado esse forwarder e aí o cara é encaminhado para um phishing ou ele é encaminhado para alguma página que existe. Então existe essa manipulação também. Quando se trata da exploração do host header até existem algumas ferramentas online que dizem fazer esse tipo de verificação, mas eu não fui a fundo para confirmar se elas realmente fazem. Portanto, a forma mais ideal é você fazer essa verificação de maneira manual. Esse tipo de vulnerabilidade é o tipo de vulnerabilidade que você faz quando compreende toda a regra de negócio daquele sistema que você está atuando. Então você primeiro analisa, entende o funcionamento daquela aplicação, testa e tenta manipular tudo. A gente sabe que boa parte das vulnerabilidades existem por erros de regra de negócio. E as falhas de host header são um exemplo disso. Então você primeiro analisa, compreende e depois você tenta manipular o cenário do seu cliente. Isso é essencial para que você consiga explorar um host header injection, já que você vai precisar entender toda a regra de negócio dele para tentar fazer alguma ação em cima do sistema. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora na parte prática. Eu vou estar mostrando para você aí uma introdução bem rápida a uma máquina do Potswigger. Não vou resolver essa máquina porque não é o objetivo, mas vou te mostrar rapidasso uma alteração de cabeçalho e como a gente pode estar identificando uma falha de host header. Bem, aqui na parte prática eu não pretendo resolver essa máquina aqui, esse CTF da Potswigger, mas eu vou apresentar ele para você rapidinho e já vou mostrar um problema de host header aqui fácil de ver, bem fácil de entender. Olha só, esse laboratório aqui, ele está totalmente de graça lá na Potswigger, é só você criar ele, criar a conta lá gratuita também e acessar o laboratório. É uma maquininha bem simples. Ela tem como objetivo fazer com que você faça exatamente o que está escrito. Resetar o password de um outro usuário. Manipular o reset de password de um outro usuário. Perfeito? Então, aqui ele explica toda a lore do negócio, o Carlos tem uma conta, você tem outra conta e você precisa fazer o reset dessas contas de e-mail. E o próprio laboratório, ele te entrega aqui uma página de login, um botão de esqueci minha senha. Dentro disso, a gente tem também essa parte aqui onde mostra as URLs, mostra as informações. A gente tem uma página de log, você pode estar verificando as informações e um próprio e-mail, um próprio e-mail. E aqui a gente tem os e-mails que eu enviei para testar o laboratório, para dizer para vocês se estava funcionando ainda e tudo mais. Então, aqui já dá para ter um spoiler do que você tem que fazer. E dentro disso, você utiliza a ferramenta Burp Switch ou qualquer outro proxy que você queira utilizar para fazer a interceptação dos pacotes e tudo mais. Eu vou mostrar um probleminha agora de host header injection sem dar spoiler dessa máquina. Então, é bem simples, eu não vou resolver ela, eu não vou resetar ela. Caso você queira resolver essa máquina aqui, é só você acessar o link da própria Port Swigger. Eu posso estar deixando o link no comentário fixado também, não tem problema. Essa máquina. Você está vendo aqui o host? No host, a gente tem... Vou trocar para ABCDEF, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou dar um cento. E olha só. Ele deu ok. Ele respondeu, a resposta deu certa. Ou seja, o servidor aqui, ele está atendendo uma requisição para um host que não existe e, inclusive, isso vai ser encaminhado lá para o meu e-mail. Eu vou falar no meu e-mail rapidinho, vou dar um F5 para ele atualizar a caixa de e-mail aqui da própria plataforma. E eu fiz anteriormente, um, dois, três, quatro, ABCDEF, um, dois, três, quatro, ele acabou encaminhando essas informações para o e-mail. Está vendo? Essa daqui foi o que eu fiz anteriormente. E é claro que deu aqui como um inválido, porque não existe esse host, mas ele está aceitando. Ele está aceitando esse tipo de manipulação nas requisições. Certo? Então, esse é um problema host header injection. É onde a gente pode manipular o host, por exemplo. Certo? A gente poderia estar manipulando outras informações. Fica aí o desafio para você colocar um pouquinho na mão na massa e tentar resolver essa máquina aqui, lá da Burp Switch, lá da Porta Swigger, que eu vou estar deixando aqui no comentário fixado também. Está o linkzinho para exclusivamente essa máquina, porém, eles possuem outras máquinas de host header injection. Então, eles possuem outras máquinas com falhas similares ou falhas diferentes dessa, como, por exemplo, o cache poisoning, só que voltadas para essa vulnerabilidade mais abrangente, que é a manipulação de cabeçalho. Certo? É uma demonstração bem rápida aqui, porque não tem muito tempo também, já que o objetivo é que você se desafie e tente resolver essa máquina. Beleza, mas como que eu posso evitar essa vulnerabilidade? Essa vulnerabilidade de host header injection, ou vulnerabilidades afins, já que a gente pode ter até um XSS dentro desse host que eu mostrei para você aí, por exemplo. A gente pode estar manipulando alguma informação para obter um Open Redirect no X Forwarder, ou a gente pode estar alterando o XFrame para alguma outra informação. Enfim, como que pode ser evitado esse tipo de vulnerabilidade? Bem, esse tipo de falha de segurança, ele sumariamente é evitado quando é feito um tratamento desse cabeçalho, ou seja, quando esse cabeçalho é confirmado, quando a gente tem qualquer tipo de confirmação desse cabeçalho por parte do servidor. Até mesmo quando esse cabeçalho, ele já tem uma pré-definição de, por exemplo, quais IPs ou quais máquinas podem fazer aquele tipo de requisição. Uma blacklist ou uma whitelist, uma lista de IPs negados ou uma lista de IPs liberados para fazer esse tipo de tratamento. É possível também fazer esse tratamento de cabeçalhos por outros meios, mas os meios mais comuns são realmente a confirmação. Putz, olha só, a gente está tendo uma solicitação com essas informações. Elas são válidas ou alguém está tentando fazer alguma coisa? Não, elas são inválidas porque esse IP não está dentro da nossa whitelist. Esse IP não está liberado. Outro ponto que pode ser feito também, além de colocar o IP da máquina requisitora e tudo mais, é fazer uma configuração de limitância de domínios. Ou seja, apenas alguns domínios que estão dentro daquele escopo podem fazer requisições para outros domínios dentro daquele mesmo servidor. Isso configura aí um SSRF, um Server Side Request for Jerry. Quando a gente tem ali um servidor fazendo requisição para um outro servidor por intermediário por conta de um atacante. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Então, essa daqui é basicamente uma introdução à vulnerabilidade de Host Reader. A gente também tem um curso de um amigo nosso que fala exatamente sobre essa vulnerabilidade Host Header Injection, introdução à Host Header Injection. Eu vou estar colocando aí na tela. Você dá uma pesquisada na Udemy o que você vai achar. E antes da gente finalizar, eu tenho que dizer para você que já terminou sua graduação e está procurando uma pós-graduação, que a Unisiv tem uma pós-graduação em Ethical Hacking e Cyber Security. Uma pós-graduação bem interessante para quem quer se especializar nessa área e sair um pouquinho mais qualificado com o currículo um pouquinho melhorado para o mercado de trabalho. Então, para você acessar ali a pós-graduação de Ethical Hacking da Unisiv, é só você estar acessando o link que está na tela. Beleza? Então é isso. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com o seu grupo de estudos e a gente se vê por aí.